E as chuvas que caíram em Floripa nos últimos dias provocaram mais uma vez estragos no asfalto. De onde? Davi, Expressa Sul. A Fabiane Pazzo foi lá. O asfalto recém-colocado é resultado da última operação emergencial para tapar buracos na principal ligação do centro com o sul da ilha. Mas outras marcas ao longo da via indicam que as intervenções não são raridade por aqui. Em alguns trechos, a rua coberta de retalhos. É uma constatação que os usuários vivem no dia a dia. Está muito complicado. Dia de chuva aqui é buraco para todo lado. Então assim, a pista fica uma só, entendeu? Eles tranca lá embaixo, tranca aqui, tranca lá e fica tudo, afunila tudo, entendeu? Fica bem difícil de passar aqui. Na última chuva intensa, motoristas registraram o acúmulo de água na pista. E isso acontece nos pontos onde o asfalto cedeu. A via Expressa Sul foi construída sobre uma região de mangue. Com o passar do tempo, o solo mole veio abaixo e a estrada foi junto. Para reparar o problema, somente uma revitalização completa. Para não deixar o trecho tão perigoso, placas de sinalização são alternativa a curto prazo. Mas e o asfalto? Quem vê trechos como este, onde o revestimento praticamente se desmanchou, tende a questionar a qualidade do material utilizado na construção da rodovia. Mas especialistas explicam que os danos não necessariamente tem a ver com o tipo de asfalto. O problema mesmo é o tempo sem manutenção. Este engenheiro civil explica que a vida útil de vias como esta é projetada para durar em média 10 anos. Nós temos aqui uma construção que é do início dos anos 2000, portanto vão lá mais de 15 anos. E normalmente quando a gente faz os projetos dessas rodovias, o dimensionamento principalmente do revestimento, que seria a camada de asfalto, isso é feito normalmente para 10 anos, para a perda de 10 anos. Então a cada 10 anos você tem que fazer uma restauração. E aqui o tempo já teria passado. A estimativa é que quase 40 mil veículos utilizem a Via Expressa Sul por dia. O tráfego pesado acelera a deterioração. Dá para notar o impacto na pista central, indicada para trânsito de caminhões. E o número deles circulando aumentou desde o início do ano, por causa das obras de construção do novo terminal e acessos do aeroporto. São caçambas, betoneiras e carretas carregadas. Mas quem mora aqui conta que os problemas são antigos. E não só na pista. A ciclovia e as pistas estão abandonadas faz anos já. Não dá para se andar mais à noite porque não tem mais iluminação, está tudo quebrado, os matos por cima. O departamento de infraestrutura se manifestou por nota, mas não deu previsão de reparos ou reforma na via. Apenas informou estar ciente dos pontos de acúmulo de água registrados na última chuva.